Cara, mais política aqui tá cada vez pior, né, cara? Você olha, quando tem eleição é só um xingando o outro, não tem nada. Eu achava muito mais legal o horário político alguns anos atrás, e eu imagino que vocês vão concordar comigo, era muito mais divertido quando tinha o Enéas. O Enéas era legal, né? Só que eu acho que tinha um preconceito com ele, porque os caras dos partidos maiores ficam lá 20, 30 minutos. O Enéas não, ele tinha 15 segundos. E ele tinha que falar de tudo em 15 segundos. Tinha um cara com cronômetro olhando pra ele. O cara apertava e ele começava. Vou investir na educação, reforçar o plano real, incentivar a exportação, não assisto o Big Brother, vou fazer a bomba atômica, chegar na lua, cortar impostos e manter o preço na esfirra do Habibs, meu nome é Enéas. O cara era foda, eu pensava rápido. Eu acho que ele que tinha que ter narrado a Bíblia, não o Cid Moreira. Porque a Bíblia é enorme, o Cid Moreira ainda fala lento. Porra, 50 CDs pra caber o negócio? Se fosse o Enéas cabia num disquete, velho. Eu mandava a Bíblia no WhatsApp hoje. Abri o WhatsApp, Jesus nasceu na manjedoura. Mateus, capítulo 2, versículo 56. Tchau, tchau. Tchau, tchau.